E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galera, estou aqui com mais um vídeo de Anime Leste no canal É gente, vai vir uma big update secreta aqui no Anime Leste No Anime Leste Stand, gente, por que eu digo isso? Porque no grupo do Discord deles, eles colocaram que, ó Vou colocar aqui em inglês pra vocês entenderem Aqui foi no grupo do Discord oficial deles Eles colocaram simplesmente que vai vir uma update secreta Vamos dizer, pode ser update 3, pode ser uma mini update Pode ser, num caso, realmente, de hoje pra amanhã Não passa a mini ou big update vai acontecer Com novos personagens, novos celestiais E simplesmente novos códigos e muitas coisas aí Claro, e muitas raids, né? Essas raids aí, vocês já estão vendo aí É o raid em breve Tomara que venha mais, não Game Pass, né? Mais missões heroes Heroes, pra quem não sabe, eu dei várias dicas De como você conseguir heroes infinitamente Lá no último vídeo anterior, beleza? E também, claro, gente Eu trouxe vários códigos ativos pra vocês Lembrando Essa mini e essa big update não tem hora nem data Pode ser Nem, quer dizer, não tem hora nem dia Mas pode ser de hoje pra amanhã Porque ele colocou assim, ó Vou colocar agora O dono dos jogos, os donos, né? Dos jogos colocaram assim, ó O Blass Colocou assim, ó E o Gold Hype anunciamento em breve Isso quer dizer Luffy Contribuações E o Coke Aí o Shock colocou Pra ficar É, ficar É, tipo Botou aquela carinha Do, é Do dedinho Com pra dizer Xiu Pra dizer Xiu, né? Então quer dizer Que essa update pode acontecer Hoje e provavelmente amanhã Porque sempre todos os domingos Atualiza Claro Vem novas técnicas Vem também Vem novas passivas Vem também Vem umas atualizações de craft Aí a craft é meio complicado Mas vem muitas coisas incríveis Por exemplo Personagens celestiais Porque na última atualização não veio É, porque nos portais Consequentemente eu não consegui ainda O Yuta Ainda Porque eu vou conseguir Uma hora Eu vou ter que conseguir E não veio aqui no sumo Do banner Z Simplesmente, ó Nem do banner Z Nem do banner normal Já tenho todos os personagens Celestiais Aqui do coisa Do Aqui do banner, né? Já tenho todos os celestiais Pra vocês verem minhas unidades Eu vou só Sai daqui, ó Minhas unidades São todas essas aqui, ó Pra vocês terem noção Tem várias unidades Aqui Muitos Muitos personagens Que já fiz até evolução E isso quer dizer o que? Que o Yama O Sukuna O Spindle Ego Aí O Troy, né? O Troy e o Honda Então Tuares outros personagens Eu preciso Só que ele que falou Que Que vai vir a Buma Não vai ser só De Farm A Buma não vai ser só de farm A Buma pode vir É Pra vocês terem noção Aqui Na Idol Simplesmente Não tem como eu clicar aqui Pra vocês terem noção, né? Pra vocês entenderem A Idol Ela simplesmente Ela dá buff E dá Farm Então ela dá dinheiro E farm Então A Buma pode ser Consequentemente Pode ser isso Vem outros personagens Que muita gente Tá só É Dando spoiler E não sabe realmente qual é A gente vai só esperar E claro Tem muitos players jogando Tem 30 e poucos K Jogando 30 e poucos K De players jogando Então O que vocês devem fazer Isso antes dessa atualização Farmar muitas esmeraldas Com o que? Primeiramente Com os códigos A FK Ou também Fazendo as missões As quests Que você tiver aí De permanente No caso Aqui recarregar Da Meiji Sumo 400 times E aqui Que o 21.1k De animes E também Claro Obviamente Você tem que farmar muito Muito mesmo Porque story mode Infinite mode Farmando muitas esmeraldas Vocês podem Provavelmente Pegar Todos os Celestiais Que vim Em primeira mão Assim que sair A atualização E assim que Sai mais Novidades Eu vou estar Divulgando Para vocês No canal No Discord No Twitter No Facebook Em qualquer Plataforma digital Aí Então Fiquem ligados Já vão se inscrever Ativar o sininho Porque Vai vir Muitas novidades Em breve Aí no anime Leste Beleza? Então Sem mais enrolações Sem mais delão Vou trazer Códigos ativos Código funcionando Que dá para você Juntar a esmeralda Claro Para conseguir esmeraldas É simples Você espera fazer as quests De primeiramente quest Ou se não afk Primeiro código Quest afk E também Story mode Modo na mac Infinite mode Também fazendo aquelas missões Que dê até os 50 Nightmare E aí vai sucessivamente Isso ajuda demais Então são vários tipos De coisa Você tem que fazer Pegar os melhores decks Pegar as melhores oportunidades Porque a atualização Vem grande E primeira mão Para vocês Vamos lá Para os códigos O último código Que saiu aí Foi o Blast Esse código aqui Tá vendo? Vamos passar aqui Tá vendo? A anunciamento Então vamos lá Blast Esporte Esportes OP 75 mil Visites Code Monster B Subed Toruk É gente Esse foi o código Então é bom Vocês colocar aí Beleza? Porque vocês vão ganhar Rehose Esmeraldas E também Claro Esse reset Tree Então colocar aí Vamos deixar mais um pouquinho Blast Esportes OP 75 mil Visites Code Code Monster B Subed Toruk Coloca o código Blast Coloca o código Aí Blast 100k Favorites Code Blast 100k Favorites Code Mais um código Vamos colocar Código de Unidades De units Então Torment 10k Subes Let's go Let's go É Então eu coloco Mais um código aí Para vocês Alguém tem portal secreto É o difícil Portal secreto Para você conseguir Pegar o Yuta Mas praticamente Para vocês Terem noção Itens Portais Olha o tanto Portal Tia 5 Tem short Dessa aqui Speed Tem short range Tem o flight Tem a tower limit Tem a roller dms A barra bonus A barra bonus É difícil Hein Barra bonus O right cost Tower limit Immunity Speed E barra bonus Então barra bonus Então vai mais um código Torment 10k Subes Let's go Mais um código aí Para vocês Portal Bug Fix Portal Bug Fix Eu gostei Porque eu peguei Aqui o personal A passiva Overload E aqui Tá o avatar Então essas personagens Essas passivas Deu buff Então ajudou demais Né Ajudou demais Mas olha lá Colocar o portal bug Fixing fixo Vai mais um código Colocar mais um código Para vocês Coloca o código Portals 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 É C Portal C Então galerinha Portals Vamos colocar o código Aqui real Que vai te dar 350 esmeraldas 350 esmeraldas E muitas coisas Vocês podem por exemplo Clica abrir Aqui no servidor público Abrir um portal E muita gente vai entrar E a galerinha entrando Consequentemente Vocês vão fazer Muito fácil Tipo A techniques Eu tô com 8 de 1 Tem que farmar Muito techniques E tá meio difícil Pra vocês terem noção Gente Olha o tanto de chards Aqui que é complicado É caro Por isso que eu falei No último vídeo Muita gente queria Ó Vamos ver aqui Ó Tá vendo o valor Eita Aí pronto Ó Um chard 139 rubux 10 chards 999 rubux 25 chards 2.299 rubux 50 chards 4.499 rubux 100 chards 7.499 rubux Então é isso gente Pra o vídeo não ficar Muito longo Muito complexo Muito grande mesmo Essas foram as dicas O que vocês tem que fazer É formar muitas esmeraldas Formar muitos techniques Que no caso É chards Formar muito mesmo Conseguir o bastante O máximo possível Porque pode vir Além de dar buff Pode vir simplesmente Muitas passivas novas Que no caso Isso ajudaria Em muito Craft Eu não sei realmente Se vir Se vir é bom Porque eu vou conseguir Pegar o Yuta E também Se eu não conseguir Pode vir Infinite Mode Lea Devorats A FK Pode ser mais fácil Pode vir Muitas novidades É isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu E valeu E ativere